Eu fiz um negócio comigo, eu escrevi no teto da minha cama uma frase assim Hoje tomei uma decisão, vou ser feliz, aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer, eu vou escolher o feijão E quem procura? Então eu já acordo com o meu cérebro com essa programação Aconteça o que acontecer, eu vou procurar um feijão bom Não vou ficar reclamando, vamos pra frente, vamos pra frente Vamos mudar esse jogo, vamos pra frente Vamos fazer acontecer, não vou parar o meu dia por causa de alguma coisa negativa que aconteceu Eu acordo maravilhosa, isso me dá 70% de chance de meu dia ser maravilhoso Mas eu tenho que ir pro banheiro me arrumar Porque eu não acordo assim, eu me monto Então eu vou pro banheiro me arrumar e mexer no meu banheiro até ficar assim Olá poderosa, você é a mulher que eu queria ser Eu me amo, eu me respeito e me admiro Eu só posso fazer o que eu faço aqui porque eu amo você, eu respeito você, eu admiro você A gente só dá o que tem Nunca foi tão importante nós como vendedores desenvolvermos o que? A nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a nossa autodisciplina, o nosso autoconhecimento Como é importante você se conhecer, como é importante você trabalhar com as suas emoções